A visita, ela nos ajuda a responder, na prática, o que é uma mineração sustentável, que é aquela que reduz o máximo possível o impacto ambiental e maximiza os resultados benéficos para a população, com segurança, tanto para a população como para o meio ambiente. E como eu destaquei, principalmente, a questão do investimento em ciência, a lei nossa que é muito simples, mas ao mesmo tempo com quesitos que precisam ser aplicados e, com certeza, temos boas práticas a serem mostradas aí da missão técnica em Araxá.